É o Pedro PK, Vitor Falcão Hoje minha passada tá cara, mas lembro que tinha nada Com zero reais no bus e vários pra atrasar Lembro dos poucos verdadeiros, leal e forte guerreiro Que se mostrou no sufoco e tá só pra somar Vou seguindo sem brincadeira, ouvindo vários bu Derretendo a panamira, hoje tá tudo mais fácil Né, fácil dizer que me ama pra ir pra minha cama E deitar nos meus braços Então manda onda que nós surfa Cada uma vira e que batene é só de bucha Vida de artista deixa as bebê maluca De todas as que é santa vira puta E o jet é de domingueira O Dan já deu um salve, DBX é minha naveira Uns milho vai na conta, uns troco na minha carteira Só cadela no cio e só tapa na pantera 70 mil nós rasgou lá na Royal 7 puta cara, 7 quina no Paypal Chuva só de aviva, degustante é o regal Noite paulista com o time 7 é surreal Então manda onda que nós surfa Cada uma vira e que batene é só de bucha Vida de artista deixa as bebê maluca Dentro das que é santa vira puta E o jet é de domingueira O Dan já deu um salve, DBX é minha naveira Uns milho vai na conta, uns troco na minha carteira Só cadela no cio e só tapa na pantera 70 mil nós rasgou lá na Royal 7 puta cara, 7 quina no Paypal Chuva só de aviva, degustante é o regal Noite paulista com o time 7 é surreal 70 mil nós rasgou lá na Royal 7 puta cara, 7 quina no Paypal Chuva só de aviva, degustante é o regal Noite paulista com o time 7 é surreal 8 mil nós rasgou lá na cidade 7 mil que as anál fa CN é um salve 12 mil nós rasgou lá na pride 8 mil nós rasgou lá na árvore 30 mil nós rasgou lá na Argentina